Luísa, fora de brincadeira, fala com ela, eu não aguento mais a atenção pegando no meu pé Mônica, põe um vestido, Mônica, você vai sair assim vestida de menino? Que saco, será que ela não vê que as pessoas da minha idade são umas bobas? Como é que eu vou usar vestido pra não dar de skate? Ai, sem meu skate eu não vivo Ah, fala com ela, vai